Minha caneta bomba atômica Rima cara igual vadia rica Na city é melhor se não comparar Lírica do drama aqui é única Eu que trouxe a estética Ninja saca copiaram E ficou uma bosta parça Esses manos sem flow já tá ficando Chato cês tem que treinar Então foco na missão independente Da religião tenha sua fé Em de irmão oração Quantos mano quantas mina boa de rimar Como cê consegue ser tão ruim Tendo mó equipe técnica Quanta gente que se acha foda E ao vivo ramela Quanto mais o tempo passa mais eu vejo O sentido de fazer isso aqui bem feito Sendo eu mesmo e com conteúdo lirical Reciclando não Descartando amizade falsa Que não leva nada Fuck bro Yeah no Ei Eu me conectei com algo maior Cosmos Eu criei a minha gang Eu comi até explodir churrasco Esses manos sem loyalty limitados Tuning vocal for a bitch blowjob Tuning mental with a bitch cool É simples sem dois papo Tá ligado? Fucking easy Fui eu estender a mão Que puxaram o meu braço Tem gente mó olho gordo Nas coisas que você faz Liu katana cromada Dentro da brasa Sinal de gang Minha mano fazendo fumaça Ele é rasta Você sabe bem Em freestyle na praça Me sinto em casa Tudo ok Doze anos no meu copo Desce bem Ela é gostosa Toda tatuada Holy shit Vem Uh Yeah Ei Bitch Yeah Uh Ei Caminho apertado Espirro no chão Vento gelado na cara Fluo no som E sem refrão Só flusão Eu não posso desperdiçar Essas barras Porque isso é uma competição Moro cuzão Zero quase sete Vim do quarto nove Vou fazer isso virar Nunca vai sem vão Não é à toa Que esperam seu nome do primeiro som Eu vim do mato Indiozão Copo cheio nessa merda Represento pro menão Sei que meus filhos vão me olhar Tipo meu pai é fodão Tudo vai ficar bem mais ninja Tudo vai melhorar mais nego Tudo vai se ajeitar Indio véio De tempo ao tempo Não se apresse O mundo é feito de energia Pensamento positivo Em tudo que tu vai fazer Que assim tu conquista É o drama Forte abraço É isso aí Que se independe Que se pergunta